Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de limpeza de pele aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês uma modelo que ela tinha a pele bem oleosa, com presença de cravinhos. E como eu citei na descrição aqui do vídeo, nesse pós-festas aí de fim de ano, com natal, ano novo, a gente acaba abusando um pouquinho e a pele também sofre. Então é normal nesse começo de ano a gente perceber que a pele tá mais oleosa do que ela normalmente fica ou que a gente tá com mais acne, né, mais comedões ou também conhecidos como cravinhos. Então o ideal é você ajustar sua rotina de cuidados com a pele, voltar aos seus hábitos saudáveis e também fazer uma consulta, né, e um tratamento ou até mesmo uma limpeza de pele com um profissional ali da área da estética. E aí pra gente fazer essa limpeza, né, e a gente iniciou a higienização com a linha da Marese, que eu sou apaixonada, que é um sabonete hidratante, que contém manteiga de karité, água de coco, lanulina, entre outros extratos também que são derivados aí do mar, como as algas marinhas e na sua composição, né. E ele vai melhorar ali o tônus da pele, vai hidratar, vai limpar de forma mais gentil, ele tem um cheirinho muito gostoso. É um sabonete zero glúten, também tem a opção de home care se a gente quiser vender, né, pras pacientes. E ele vai manter ali o equilíbrio natural da pele, trazendo também efeitos nutritivos pra ela. Aí eu gosto de fazer movimentos, né, circulares e realizando aí, então, essa higienização de forma bem devagarzinho, pra gente limpar bem e trazer os outros cosméticos em seguida. E aí, quando eu sinto que o produto, ele já tá ficando seco, é a hora que eu, geralmente, né, coloco o algodão, pra gente limpar todo o excesso do sabonete. O algodão, ele tá bem umedecido em água, e a gente faz a retirada, então, de todo esse produto. E vocês podem perceber que ela tava com piercing, no caso aqui, eu falei pra ela não tirar, não tinha problema, mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa área aí da região do nariz, do bulso, pra que na hora que a gente aplique algum produto, ou até mesmo faça a retirada, como eu tô mostrando pra vocês, do algodão, é da gente não fazer de forma brusca e enrolar, né, o algodão ou a nossa mão mesmo no piercing. Em seguida, eu venho aplicando o peeling enzimático, que eu sou apaixonada, que tem polidroxiácidos também, e extrato de hibiscus, que é super antioxidante. E ele vai trazer um efeito também térmico, vai estimular ali as células, vai trazer uniformização do tom, vai melhorar a textura da pele. É um peeling, gente, maravilhoso, que eu sou totalmente apaixonada por esse peeling. Indico muito também, né, pra vocês que me assistem, pros profissionais também que me acompanham. E eu tenho muitos colegas da área que já compraram por indicação minha, porque eu sou apaixonada mesmo por esse peeling. E é um peeling bem versátil, dá pra gente utilizar praticamente em todas as peles. E, no caso, como é uma paciente que tem a pele sensível, ela tava com presença aí de algumas púlstulas e também bastante cravinho, eu não quis fazer uma esfoliação física. Eu preferi fazer mesmo uma esfoliação enzimática, tá? Trazer aí os efeitos menos agressivos da esfoliação enzimática. E aí eu vou espalhando, vou fazendo movimentos circulares também, com muita delicadeza, minha mão lá tá bem levinha, tá? Porque também, muito dos produtos, principalmente quando a gente fala de esfoliante, a gente tem que tomar cuidado com o peso das nossas mãos. Então, se você faz movimentos muito bruscos, com a mão muito pesada, sobre a face dos pacientes, eles vão sentir também. Principalmente na hora da limpeza de pele, da limpeza de pele não, que doida, na hora da extração, tá? Então, vai fazendo com muita leveza nos dedos, pra que seja o mais confortável possível essa limpeza. Inclusive, esse ano eu quero trazer mais produtos pra vocês, tá? Tenho aí como meta a gente continuar os nossos vídeos de limpeza, de protocolos faciais que eu sei que vocês amam, trazendo diferentes tipos de pele, trazendo mais produtos aí pra vocês conhecerem, pra gente falar sobre os ativos, sobre as ações que esse produto fornece pra pele de cada paciente. E é lógico, né? Também sempre, eu gosto sempre de ser muito transparente e natural com vocês, porque eu gosto de trazer, gente, aquilo que eu já uso no meu dia a dia, como profissional, produtos que eu confio, que eu gosto da marca, enfim. Então, eu utilizo sempre produtos e eu trago aqui pro canal aquilo que de fato eu gosto. Eu não aplicaria no rosto de nenhum paciente meu, ou mostraria aqui pra vocês no canal, ou até mesmo no Instagram, algo que eu não uso no meu dia a dia. E aí eu vou deixando agir também enquanto eu vou fazendo esses movimentos. E o bacana, gente, é que ele conta, além do hibiscos que tem esse efeito antioxidante, ele tem um outro antioxidante que é maravilhoso, que é o resveratrol, tá? Que ele vai também trazer uma proteção contra os radicais livres e vai trazer também uma aparência mais bonita pra pele. E pra quem tem peles maduras, se você for utilizar esse peeling, é bacana porque ele minimiza as linhas finas, também o envelhecimento. E no caso aqui da minha paciente, ele ajuda também a minimizar os poros, por isso que eu escolhi ele. Eu deixo ele agindo por alguns minutinhos. E aí depois eu faço a retirada. E o bacana, gente, é que nessa etapa, geralmente, seja com um espilho ou até outro, dependendo aí, lógico, né, de cada pele, quando a gente aplica o esfoliante, que normalmente a gente deixa agir, enfim, algum peeling específico, na limpeza de pele eu já costumo preparando as outras coisas, então eu já deixo o algodão umedecido, já vou esquentando o meu vapor de ozônio, pra não demorar tanto. Então, quando chegar a parte da pré-emoliência, de aplicar o emoliente, esse vapor, ele já vai estar preparado, e aí eu já consigo ligar ele em conjunto ali, com o tempo certinho, que eu vou fazer a aplicação do emoliente, e já deixando os dois agindo juntos, tá? Porque se a gente for aplicar o emoliente, e depois ligar o vapor, vai demorar muito, tá bom? Então, eu já faço isso pra gente otimizar a tempo na nossa limpeza de pele, e já atuando tudo juntinho ali. E aí eu vou aplicando vários algodões umedecidos, justamente pra ir tirando todo o excesso desse peeling, pra não deixar nada no rosto dela. E essa é uma paciente muito querida, fazia tempo que a gente não se via, então, aí já conversa, muita coisa pra colocar em dia, muito papo gostoso, e eu falo que a nossa maca é um divã, né? Então, a gente acaba conversando bastante. Eu, quando eu sou a paciente, e eu faço limpeza, eu faço massagem, gente, eu gosto de conversar também. Lógico, dependendo, né? Quando é na massagem, eu converso bem menos. Agora, quando é procedimento facial, nossa, eu converso muito. Sou tagarela, confesso pra vocês. Então, às vezes eu vejo comentários aqui, nossa, a pessoa conversa bastante, enfim, mas gente, isso vai de cada pessoa, eu tenho certeza que se vocês deitarem na maca, vocês vão conversar também. É, lógico que varia, né? De pessoa pra pessoa, tem uns que conversam mais, outros menos, mas um pouquinho a gente sempre vai conversar. E depois, eu vim trazer uma dica, que foi minha amiga Bettina, que deu o nosso vídeo de favoritos de 2023, que é esse creme preenchedor da Tulipia. Ela falou pra nós, né? Todos aí do canal que vocês acompanharam o vídeo, que esse produto tem sido um dos favoritos dela pra ser utilizado como um pré-emoliente. Então, eu segui as dicas da minha amiga maravilhosa, inclusive, vou deixar aqui abaixo o arroba dela pra vocês, porque esse creme preenchedor, gente, da linha Lux da Tulipia, ele traz vários ativos maravilhosos que vão ser benéficos pra várias etapas e de diversos procedimentos faciais, sejam eles pra pele madura, pra preenchimento, pra microagulhamento e pra limpeza de pele. Só pra vocês terem uma ideia, de princípio ativo, vou acertar alguns aqui. Ele tem manteiga de cupuaçu, ou seja, ele é super emoliente também, ele é bem hidratante, tem óleo de rosa mosqueta, óleo de semente de uvo, então só aí, ó, já tem dois tipos de óleo. Tem vitamina E também, que tem um pouquinho de óleo, né? É um ativo levemente oleoso. Tem também o peptídeos, né? Que vão fazer aí uma ação de preenchimento e também vão auxiliar ali pra quem tem ruguinhas. Tem extrato de algas marinhas, tem epidermosil, que é um tipo de ácido hialurônico de baixo peso molecular, então ele vai auxiliar aí permeando a derme. E ele é um produto, gente, muito gostoso de aplicar, tem um cheiro maravilhoso, e ele é indicado pra trazer uma pele mais macia e veludada. E a gente já sabe que quanto maior a hidratação, então tem... Como esse produto, ele traz vários tipos de ácido hialurônico na sua composição, a gente consegue melhorar ainda mais o processo de extração. Então, em seguida, eu apliquei, né, por cima o... o creme emoliente da Florate, da Tulipa, que eu sou apaixonada. Faço manobras aí de massagem pra melhorar a permeação também desse produto. E vou fazendo essa preparação também dessa etapa da emoliência. Aplico bastante aí ali nos pontos que eu percebo, né, e vou massageando bem onde tem mais presença de cravinhos. Enquanto isso, conforme eu falei pra vocês, eu dei aqui como dica, o vapor, ele tá praticamente pronto pra ser utilizado. Às vezes ele até apita antes, já começa a soltar o vapor, então eu desligo ele, e aí coloco a máscara, vou ajustando bonitinho, e aí quando tiver tudo ok, já a pele com a máscara desidratada de algodão, os olhos protegidos, eu ligo ele novamente, e ele já começa a soltar vapor na hora. Lembrando, pessoal, que uma dica, se você tiver vapor, lembre-se sempre de ligar o vapor longe do rosto do paciente, porque isso é algo que a gente tem que sempre tomar cuidado, são coisas pra ter cautela mesmo, porque se acontecer do vapor ter algum problema, espirrar água quente, tá longe da pele do cliente, e longe de você também. Então deixa ele bem virado, virado pra parede, e ver se ele tá soltando vapor certinho, pra aí depois vocês aplicarem aí no rosto da paciente, ou do paciente que vocês forem atender. E aí, ó, posicionei ele bem, vocês podem ver, já começou ali o soltar o vapor, o ozônio junto também, e aí eu programo, mais ou menos uns 10 minutinhos, eu tenho o vapor da HTM, que eu já mostrei, e a gente parte aí pra hora mais fabulosa de nós esteticistas. Como essa paciente mesmo, essa minha modelo falou, é a pior hora pra quem tá na maca, e a melhor hora pra nós profissionais aí da estética. Se você gosta de vídeos como esse, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações também, porque tem vídeo toda semana. E aí nós começamos a tirar esses cravinhos aí, bem pertinhos do cabelo que ela tava também. E eu vou deixar pra vocês o QR Code, pra vocês conhecerem o meu workshop online, AGI, Atuando com Gestantes na Estética. É um workshop bem completo pra você que é estudante ou profissional da estética, que tem vontade aí de atender gestantes, e também pra você conhecer os ativos que podem ou não ser utilizados. Até pra você que trabalha com lindas de pele, é super importante isso. E essa era uma paciente, ó, que ela tava com bastante sensibilidade. Isso é bem comum, tá? Então eu vou bem devagarzinho, eu fui tirando ali com muita cautela, e por eu ter até citado na descrição do vídeo, a pele dela é uma pele de foto tipo mais baixo, né? Ela é mais branquinha. Então, por esse motivo, a gente acaba notando a vermelhidão com mais evidência. E aí, por a pele dela tá com bastante cravinho, eu acalmei o máximo que eu pude. Mas a pele fica avermelhadinha, o que é esperado em alguns casos. Só que a gente tem que normalizar o máximo possível ali nesse pós-extração, tá bom? E dentro de algumas horas também, quando ela vai embora, a pele também já saca calma e essa vermelhidão melhora. Eu apliquei, como vocês puderam ver, o tônico da mesma linha do sabonete que eu utilizei da Marese, que eu sou apaixonada, que ele vai equilibrar o pH, vai trazer efeitos calmantes e nutritivos, e em seguida a gente aplica o Alta Frequência. O meu Alta Frequência, gente, ele é da HTM, ele auxilia aí, principalmente, em peles oleosas e também com presença de acne, a cauterizar e a cicatrizar essas lesões, a melhorar a vermelhidão, porque ele ajuda na oxigenação e na nutrição tessidual, e ele também tem um efeito bactericida e fungicida, o que é ótimo pra peles acneicas. E aí eu vou aplicando, e eu mostrei pra vocês aí, gente, que na área dos olhos a gente jamais aplica, tá? o Alta Frequência, e eu tomo muito cuidado também na região próxima ao piercing dela, por ser um metal de aço, né? Então eu posso aplicar no nariz, mas eu não aplico na região do piercing, tá? E é visível a diferença que o Alta Frequência ele traz na pele depois que a gente aplica. Geralmente eu fico mais ou menos uns 10 minutos, Aplicando por toda a região da fáscia, eu dou ênfase sempre pra gente as regiões onde estavam com a presença das pápulas e das púlstulas também. Pra você que não sabe a diferença, quando a gente fala de acne, que é a espinha, no caso, tem dois tipos. A pápula é aquela espinha interna, que é aquela espinha mais dolorida, que não tá com a presença ali de púlstulas, visível, e também ela tá ali com bastante vermelhidão e inflamada. E aí nesses casos a gente não faz a retirada, tá? porque ela é uma espinha interna. E a púlstula, como o próprio nome diz, ela é uma espinha com presença já de pulso, então a gente consegue fazer, manipular, né, e fazer a extração dela. E o alta frequência ele vai ajudar em ambos os casos, tá bom? Em seguida, eu fiz a aplicação da máscara de detox da Elemente. eu amo essa máscara, o cheiro dela, os ativos dela, é ótimo pra peles oleosas, tá? E ela é da linha Botanic Therapy. Quando eu comprei, eu confesso que eu achei bem pequena a embalagem, porque vem de 50 gramas, mas essa máscara rende muito. É uma máscara que pode ser utilizada de duas formas, como uma máscara mesmo nessas etapas de procedimentos, pra ser retirada depois, ou com uma máscara finalizadora. Se você for utilizar como máscara finalizadora, aí a gente aplica numa menor quantidade, tá? Porque aí ela vai formar uma película, um filme na pele e vai atuar. Eu gosto muito de utilizar, e eu tenho uma em casa também, com uma outra proposta, a minha no caso é a antioxidante, e aí eu aplico e gosto de deixar sempre pra rotina noturna, não é sempre, tá? Eu aplico geralmente uma vez por semana, e aí eu deixo ela agindo durante a noite, de manhã eu faço a retirada. Eu sou apaixonada por essa máscara, ela é maravilhosa, deixa a pele sensacional. E aí no caso da máscara detox, ela tem vários ativos como a chlorela moringa, e ela vai reduzir os danos, né, na barreira cutânea, os danos inflamatórios, né, ocasionados por toxinas, como também processos inflamatórios de acne, enfim. E a gente acaba, a gente pode deixar agindo ali mais ou menos uns 10 ou 15 minutinhos. eu aproveito também pra massagear bem enquanto eu aplico, e ela fica transparente, ela tem uma coloração esverdeada, mas quando a gente aplica todas elas ficam bem transparentes, tá? E aí eu aproveitei pra apagar minha lâmpada de LED, fazer uma massagem também pra ela relaxar, já que nessa parte aí da extração foi um pouquinho mais dolorido pra ela por conta dela estar com bastante presença de cravinhos. Então, nada mais justo do que a gente relaxar os nossos pacientes e promover o momento de bem-estar também após esse momento que é um pouquinho dolorido, né, gente? E dependendo ali do grau de acne, de quantas acnes e principalmente da região dos cravos ou da acne, pode doer mais ou menos. Normalmente, eu já deixo até avisado que a região do nariz e da bochecha é mais dolorida, porque é uma região mais molinha, né, principalmente o nariz que tem mais presença ali de acúmulo de sebo e por ser uma região com menos estrutura óssea e mais cartilagem. Mas isso varia muito de pessoa pra pessoa. Mas eu deixo avisado mesmo pra pessoa se preparar e também não levar um susto, né? Mas lembrando que sempre nas minhas limpezas eu vou com muita cautela, eu respeito o linear de dor de cada pessoa e eu recebo muitos comentários aqui de pessoas que falaram que são traumatizadas com limpeza de pele e de verdade eu fico bem triste com isso porque eu já passei por isso mas eu posso garantir pra vocês que nós temos excelentes profissionais no mercado e eu tenho vários colegas aí da área que são profissionais maravilhosos e que vocês podem encontrar profissionais aí que vão oferecer uma limpeza de pele de verdade com uma experiência fantástica com menos dor e que vão auxiliar mesmo nas queixas de vocês. Depois eu venho com o serum suavizante da Tulipia eu amo esse serum também ele hidrata na medida certa sem pesar muito na pele sabe e ele vai ter ativos aí que vão auxiliar na maciez na nutrição ele é um serum gente com um cheirinho muito gostoso e vocês sabem também que eu tenho um cupom de desconto na Tulipia né então sempre aqui na descrição de todo o vídeo tem o meu cupom que é o ThaisCoelho10 e vocês conseguem 10% de desconto até vocês que não são profissionais na área se quiserem comprar algum produto que não seja obviamente profissional que seja um produto para ser utilizado home care seja sabonete algum serum algum gloss enfim vocês podem colocar meu cupom que vai dar acesso esses 10% para você e aí gente eu acabei não mostrando mas eu como estava um dia extremamente calor quente com bastante sol eu apliquei o hidra sol e para você que é novo aqui ou que está assistindo meus vídeos recentemente nem sempre eu aplico protetor porque depende muito da proposta da limpeza de pele do momento que foi feito às vezes de tarde para noite não tem nem por que a gente aplicar protetor solar mas por que que eu não aplico porque geralmente essa pele ela recebeu alguns ativos que eu quero que fique por mais tempo e o protetor às vezes ele tem muito muito ingrediente químico então eu quero que algum produto em específico ele aja por último e aí no caso quando é feita de manhã de tarde que está muito estourado a cliente vai se expor ao sol logo em seguida porque a gente sabe que na limpeza de pele não é indicado ficar se expondo mas nesse caso ela ia se expor porque ela ia andar um pouco aí eu apliquei tá bom isso é uma conduta minha e eu já expliquei também para vocês em outros vídeos e se você é profissional a gente deixou bem explicadinho no meu intensivo de cosmetologia tá bom essa questão do protetor solar e aí por último para esses cuidados na região do lábio eu apliquei o gloss labial da tulipia que é o da sweet lips na cor na cor não na fragrância tutti frutti na corzinha né que é mais rosada para trazer hidratação e nutrição para a pele dos lábios e fica lindo gente é um gloss super nutritivo e essa foi a nossa limpeza de pele ficou algumas regiões ele vai vermelhadas mas depois passa e eu espero muito que vocês tenham gostado um beijo